Ainda bem que qualidade de jogador não se mede pela estatura. Davis, com seu metro e setenta de altura, é conhecido como baixinho bom de bola. É isso aí, o Marcelo Rodrigues e o Dandan que lançaram, né? Pô, eu agradeço eles, fico muito feliz, porque hoje muita gente, através das minhas redes sociais ali, acabam só me chamando do baixinho bom de bola, então acabou pegando mesmo. Eu fico feliz, fico muito contente, porque são personagens que acabam sendo criados no futsal, né? E eu fico feliz de ser um deles, né? Tem o samurai, tem o baixinho bom de bola, tem o torpedo. Então, eu fico feliz de estar entre esses personagens do futsal. Além de marcador, com 18 gols na liga e ainda na disputa pela artilharia com o fixo Rodrigo do Magnus, que já tem 20 gols marcados, Davis carrega outra grande qualidade dentro das quadras, a da liderança. Querendo ou não, os atletas, principalmente os mais novos, eles acabam observando muito o que o atleta líder, né? Digamos, faz. Então, é importante que a gente passe esse exemplo tanto fora quanto dentro de quadra. A minha forma é de estar incentivando os meus companheiros, de estar respeitando sempre cada um. Tem um jogador que é mais quieto, tem outro que é mais explosivo. Então, a gente tem que, nós como líderes, eu, o Vander, o índio, a gente tem que entender e tentar observar para poder ajudar no resultado final. E se destaca tanto entre os outros líderes que ganhou a braçadeira de capitão nesta temporada. A capitania meio que caiu no meu colo, assim, no início do ano, quando o Ferreti ainda era o treinador, né? A gente, numa reunião inicial de grupo de apresentação, ele me passou, né, que eu seria o capitão. E é uma novidade para mim, é o primeiro ano. Pô, a gente tem um grupo aqui que tem um índio, né, 41 anos, seis ligas nacionais. Tem um Vander carioca, que é um expoente no nosso esporte. E eu fui escolhido junto com essas figuras, assim, para mim é uma responsabilidade muito grande. E para conquistar essa posição, o caminho começou a ser trilhado lá em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Davis, que sempre soube que queria ser jogador de futsal, teve o primeiro contato com a bola pesada aos seis anos, incentivado pelos próprios pais. Eu estudava e sempre tinha duas vezes por semana na escolinha de futsal. É como a gente vê nos meninos aqui da escolinha do Corinthians, assim, meu pai e minha mãe incentivavam. Passou por diversas escolinhas. Comecei na escolinha do Guarani de São Leopoldo, depois fui para o SESI, né, de São Leopoldo também, onde eu comecei a disputar os campeonatos estaduais e daí tive competição mesmo de categorias de base, assim, né. Tive passagem pelo CEP também nas escolinhas, né, que é o Clube dos Empregados da Petrobras. O pessoal do Inter me assistiu, o pessoal da Ubra também e daí o pessoal da Ubra, através do PC, resolveu me levar para a Ubra. Dali foi um pulo até chegar ao profissional. Começou minha carreira no adulto em 2005. Joguei, passei pelo Internacional, através do Ortiz, do Morruga. Depois para a Ubra de novo, fui para a Espanha, voltei para Tubarão. Daí de Tubarão eu fui para o Santos, né, tive uma passagem maravilhosa no Santos, na Intele, Joinville e depois vim para, vim no Corinthians final do ano passado. Agora eu estou dois anos aqui, né, no Corinthians. Davis até experimentou o campo, sem largar o futsal, claro. Ficou dois anos no Grêmio e relembra uma história quando passou por lá. Quando eu passei pelo futebol, eu conciliei o futsal e o futebol. Então eu estudava de manhã, jogava futebol à tarde e à noite ia para a escolinha ainda do futsal. Então o meu dia era porque eu não queria deixar o futsal de lado. Sempre conciliei, sabe? Então a passagem pelo campo foram dois anos, na verdade. E tem uma coisa muito engraçada nessa passagem do campo, é que o treinador de futebol lá na época do Grêmio que me dispensou foi o Marcelo Rospidi. Ele era o treinador do campo o ano passado aqui no Sub-20 do Corinthians. E eu encontrei ele uma vez na churrascaria aqui e a gente começou a bater um papo, conversar e tal. E daí eu falei para ele, pô, Rospidi, sacanagem, cara, tu me tirou do futebol, né? De repente eu podia estar até hoje brincando com ele, lógico. E ele, numa resposta bem na hora, assim, falou, cara, fiz o melhor bem do que o futsal podia ter. Te deixei no futsal e o futsal agradece. Também com a trajetória que ele vem construindo, não poderia ser diferente. Só na Liga Nacional já são dois títulos, em 2011 e 2012. Conquistas que ficarão marcadas na história dos clubes e das cidades. No Santos, foi o meu primeiro título, o primeiro título para o estado de São Paulo. Depois eu fui para a Intele, foi o primeiro título da história da Intele e eu estava presente. E eu espero estar presente também no primeiro título do Corinthians. Para fazer história já na próxima partida, Davis sabe muito bem que o time terá que se doar ao máximo. O Magnus não chegou numa final em vão, tem grandes jogadores, merece estar numa final assim como nós merecemos também. Então a gente conseguiu uma pequena vantagem na casa do adversário. A gente sabe que vai ser um jogo de 40 minutos de muita tensão, de muita concentração. A gente vai ter que desprender de muita energia, muito foco, para que as coisas aconteçam. A gente vai fazer de tudo, de tudo mesmo, para que esse jogo acabe na segunda-feira. A gente possa dar essa alegria para o torcedor na segunda. Mas a gente sabe que a dificuldade vai ser extrema. A gente comenta muito, tem que entrar ligado, com muita concentração, para a gente fazer a história no clube na segunda-feira. E esse é o nosso objetivo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda Adriana Zanotto